Música Vamos lá, próximo vídeo do canal, agora com o Joãozinho, vamos lá, irmão Música Diz pra ela que eu mudei de cidade Que eu fui viajar com os meus amigos Diz pra ela que eu tô curtindo a liberdade Que eu tô trabalhando e tudo tá corrido Fala que me viu feliz demais e que me viu sorrindo Só não conta que eu pirei nem que eu fiquei louco Não deixa ela saber que eu tô morrendo aos poucos Inventa a história que você quiser Não conte a verdade A verdade Diz pra ela que agora eu moro na praia Que eu vivo a vida que pedi pra Deus Diz que toda noite me vê na balada E que todos querem ser amigo meu Fala que eu encontrei a paz E que me viu sorrindo Só não conta que eu pirei nem que eu fiquei louco Não deixa ela saber que eu tô morrendo aos poucos Inventa a história que você quiser Só não conta que eu pirei nem que eu fiquei louco Não deixa ela saber que eu tô morrendo aos poucos Inventa a história que você quiser Não conte a verdade Quando me sinto só te faço mais presente Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente Em questão de segundos vou pra outro mundo Outra constelação não dá pra explicar Ao ver você chegando qual a sensação A gente não precisa tá colado pra tá junto Os nossos corpos se conversam por horas em horas Sem palavras tão dizendo a tono instante um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá você está em tudo Tudo, tudo que eu preciso Te vivo Eu tô te amando Já não tenho mais pensado em mim Foi só você que fez com que eu ficasse assim Não há nada que eu possa fazer A não ser me envolver Quando o amor invade é sempre natural Bateu de tudo, perdi um clique fora do normal E agora só resta deixar acontecer Você me seduziu, me hipnotizou Eu me apaixonei, a cabeça virou Eu sigo minha vida numa prisão sem grade Sigo te amando e todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe É isso aí, valeu